Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento hoje, um tema super importante, destruidores de autoestima. Qual deles será que você está cometendo? Vem comigo e nesse bate-papo incrível, descobri. Uau! Seja super, ultra, mega, bem-vindo ao nosso encontro de hoje, esse episódio pra lá de especial, com muitas perguntas pra eu responder pra você sobre os destruidores da autoestima. Sim, existem alguns comportamentos que são tidos como os destruidores da autoestima. Aí eu me pergunto, será que você tem alguns desses comportamentos? Será que você, sem querer, tem destruído a sua autoestima? E pior, a autoestima das pessoas que você mais ama? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Seja super, ultra, mega, bem-vindo. Esse é um conteúdo gratuito pra você, mas ele é patrocinado pela Uau! Desenvolvimento Humano. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão Uau! Lembrando que você que está ao vivo comigo, você pode participar deixando as suas perguntas. Algumas eu já recebi e algumas eu não vou compartilhar aqui na tela porque são bem... como é que eu vou dizer? São bem delicadas e como a pessoa me mandou numa caixinha de perguntas, eu não sei se eu posso expor o nome dela ou não. Eu vou clicar, vou ver a pergunta, mas eu não vou compartilhar com você quem foi que fez, somente a pessoa. Agora, se você quiser fazer perguntas aqui ao vivo, você pode participar que aí eu interajo com você. E você que está comigo no replay também, aproveite todo esse conteúdo. Você que está assistindo no IGTV, no Instagram, pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso Alcash, pela fanpage de Gislene Esquerdo, aproveite esse conteúdo de psicologia aplicada à sua vida. Nesse momento, eu estou aqui em Londrina, no interior do Paraná, uma cidade que eu amo, de paixão, e eu quero saber onde é que você está me assistindo neste exato momento. Comenta aqui que eu quero interagir com você. Eu já vi que tem um monte de aluno efeitual aqui, já vi a Pathy aqui, maravilhosa. Beijo pra você, meu aluno do coração aqui, ó. E nós temos uma participação especial, uma aluna do curso Minha Melhor Versão, que é um curso de desenvolvimento pessoal que trabalha a sua autoestima, que trabalha as suas emoções, que trabalha a sua autoconfiança e os seus relacionamentos. A Cris, maravilhosa, daqui a pouco ela vai entrar aqui ao vivo com a gente. E pra começar, eu já quero responder uma das perguntas que eu recebi. O que é a minha melhor versão? Minha melhor versão é um curso online de desenvolvimento pessoal, onde você vai aplicar literalmente a psicologia em você. É todo embasado pela psicologia, pela neurociência, pra você elevar a sua confiança, pra você parar de se sabotar, pra você melhorar a sua autoestima e saber como é que você lida com os seus relacionamentos pra que você tenha um efeitual na sua vida. Esse é o objetivo, tá? E o Minha Melhor Versão, nesse período que nós estamos vivenciando, até dia 30 de junho, ele está com R$600,00 de desconto. Você pode fazer sua matrícula agora mesmo. Clica no link que tá aqui na descrição desse episódio, pra você que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente pelo replay. Você vai ser direcionado pra uma página, coloca o nome e seu e-mail lá e eu vou mandar pra você esse link de desconto. E pra você que tá comigo aqui ao vivo, no Instagram, depois eu vou pôr um story pra você arrastar a tela. Ou lá na minha bio tem o link também pra você, tá? Aproveita esse cupom de desconto por tempo limitado de R$600,00. Depois do dia 30 de junho, ele volta pro seu preço normal. Eu não sei quando ele vai entrar numa promoção de novo. A gente nunca tinha feito isso na vida, a gente só fez pra realmente poder ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções e os seus relacionamentos trancafiados dentro de casa nesse período de pandemia, tá? Então, deixa eu abrir aqui o celular do Júnior, que está aqui na minha mão, né? Para eu poder já responder umas das perguntas que eu recebi. Deixa eu ver aqui, olha. Adorei essa pergunta aqui. Me ensina a usar o filtro. Deixa eu ver se eu consigo usar o filtro aqui em mim agora. É aqui. Ele só não aparece as perguntas aqui, né? Olha só, gente. Esse Instagram com esses filtros maravilhosos. Cadê o filtro Minha Melhor Vida? Aqui. 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 Deixa eu ajustar a tela, tá? É, adoro. Já que a gente tá falando Minha Melhor Vida, só vou deixar o negócio rodando aqui, né? Sem contar que a gente fica mais lindo. Olha, gente. É maquiagem instantânea. É maquiagem instantânea, tá? Depois eu vou pedir para o Júnior fazer um tutorial e compartilhar aqui no Story e como é que usa o filtro. E quem sabe eu deixo esse tutorial no final do replay de quem tá assistindo a gente aí pelo YouTube, pela fanpage, pelo IGTV, não dá tempo, tá bom? Mas é o seguinte, é muito fácil. Principalmente para você que tá horrível comigo, você clica aqui assim. Se eu não me engano, tem o link do ícone do filtro. E aí você clica em experimentar. Experimentou? Clica em salvar que daí ele fica salvo no seu rolo de filtro, que são esses espaços que ficam aqui embaixo pra você, tá bom? A pergunta é assim, ó. A estudante de psicologia maravilhosa, ela falou assim. Gi, o que é autoestima? E qual é a influência que ela tem em nossos resultados? Autoestima, de uma forma bem resumida, é o sentimento que você tem em relação a você mesmo, tá? É o quanto você se gosta, é o valor que você se dá. E óbvio, ela influencia em tudo na sua vida. Porque se você não se dá valor, vai influenciar na sua carreira. Se você não se dá valor, vai influenciar nos seus relacionamentos pessoais com a sua família, no seu relacionamento amoroso ou na ausência de um. Vai influenciar na forma que você se coloca ou engole sapo. Então, o que nós falamos na live anterior com a Raquel, maravilhosa, inclusive, quem aqui assistiu o episódio da Raquel, coloca aqui eu assistir. A gente falou sobre comunicação não violenta. Então, se eu engulo sapo, se eu cuspo vespa, a autoestima tá relacionada com isso. A autoestima tá relacionada até à sua produtividade, tá? Então, a autoestima tá relacionada a tudo isso aqui, respondendo a essa pergunta. Gi, esse curso é somente online? Online, sim, amada, ele é somente online. E online é o poder. Por quê? Porque você pode ver, rever, quantas vezes você quiser, de onde você estiver. Agora a gente tá com uma plataforma nova, então você pode, quando você estiver online, você pode fazer o download de todo o curso e quando você estiver offline ou quando a internet não estiver muito boa, você pode continuar se desenvolvendo. Você tem todo o curso já gravado, já tá tudo lá disponível pra você. O curso é prático, então você vai fazer a aula e vai fazer o exercício prático junto comigo, tem material pra você fazer o download e tá tudo lá incluso pra você. Inclusive, tem um livro que eu escrevi, que é um livro de autodesenvolvimento, que não tem mais em lugar nenhum, só lá dentro, tá? É um processo muito profundo de autodescoberta e autodesenvolvimento. Então, tudo lá pra você. E você tem 15 dias de garantia. Você pode comprar o curso e ir lá, olhar e falar, putz, eu quero realmente me desenvolver, eu vou aplicar o que a Gi tá falando, tá? Mas assim, ó, não é mágica, você tem que aplicar, tá bom? O link já tá aí pra você. Deixa eu ver aqui outra pergunta que eu recebi e eu já vou chamar a nossa convidada. A nossa autoestima pode variar de acordo com a área da vida? Não, amada. A sua autoestima é o valor que você se dá em relação a ser humano. A sua autoconfiança pode variar de acordo com a área da vida. Por exemplo, puxa vida, eu sou super autoconfiante na minha carreira. Eu sei o que eu quero, me posicionar, minha vida afetiva é meio cagada. Pronto, já falei o primeiro palavrão de hoje. Você entendeu? Mas autoestima não, autoestima é o seu valor enquanto ser humano, tá bom? Gente, eu já quero trazer minha convidada maravilhosa, a Cris. Ela tem uma formação riquíssima. O propósito da Cris, eu vejo que é cuidar do outro. Seja esse outro um animalzinho, porque ela é formada em veterinária. E seja como instrutora de massagens em bebês. Ela tem uma formação nessa área e essa é a paixão da vida dela. Além do que, ela é uma mulher incrível, uma profissional maravilhosa e pode contribuir com a gente. Oi, Cris. Oi, tudo bem? Tudo bem, amada? Tudo jóia. Cris, pra começar, se apresenta, eu falei um tiquinho aqui de você, mas se apresenta e fala, inclusive, o que é que foi que te levou a falar vou fazer o curso Minha Melhor Versão. Gi, queria falar pra todo mundo que sempre a gente fica meio nervoso em falar com a Gi, né? Assim, então a mão tá suando aqui, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá, respira. Tá linda, continua. Ai, vamos lá. Bom, eu sou a Cris, eu sou formada, sou médica veterinária, né? Sou formada. Eu faço ultrassonografia. Ainda trabalho com ultrasson, tudo bem. Peraí, peraí, Cris. Peraí que a Hannah quer entrar em casa, ela tá no live de lá. E eu fechei até a cortina pra ela não me ver, mas você acha? Ela sabe que eu tô aqui, né? Mas continua. Gente, eu vou contar. Quando a Cris participa de live comigo, os meus bichos se pronunciam. Sejam os gatos ou os cachorros. Já começou aqui, mas continua, volta. Então é só, deixa a entrada de... Não, fica pulando em mim. Fica pulando. Então, e aí em 2015 eu tive um burnout, né? Não sei se todo mundo sabe o que é um burnout, mas é um esgotamento físico e mental. Eu trabalhava bastante. E eu cheguei e comecei a ter crise de pânico. E aí eu decidi que eu ia abandonar minha carreira de veterinária e outra coisa da vida. E aí eu fui aprender sobre massagem em pessoas, mas em adultos. Só que eu não gostei muito, sabe? Eu achava que, nossa, ia muita energia quando eu fazia massagem e tal. E eu fui procurar um pouquinho mais sobre massagem, né? Assim, vamos pensar. No dia que eu... Na verdade, assim, quando eu acabei o curso de massagem, meu sobrinho tava na casa da minha mãe. E ele falou, ai, você fez o curso de massagem? Faz uma massagenzinha em mim. E eu vi que ele tinha aqueles nódulos, sabe igual a gente tem quando a gente tava muito tenso? E eu falei, ai, ó, criança, né? As crianças tão precisando ser massageadas. E eu fui atrás de aprender um pouquinho mais sobre massagem, sabe? E aí eu... Em crianças, né? E o que eu encontrei foi chantala. Então, toda associação que as pessoas fazem de massagem é diretamente com chantala. Até hoje, né? E o que é engraçado? Eu falo, ai, eu trabalho com massagem em bebês. Chantala? Que engraçado. Parece um sobrenome, né? E aí eu falei assim, não, não deve ser só chantala que existe. Deve ter mais gente fazendo coisa diferente. E aí eu fui numa busca atrás de aprender um pouco mais sobre massagem em bebês. Porque, assim, a gente sabe que a chantala é uma técnica. E foi em Brasília, enfim, tem toda a história da massagem chantala, né? Só que é uma técnica. E eu achava que aquilo não tava certo. Só chegar e ela pega, massageia e pronto. Daí eu aprendi. Comecei a ir em vários outros caminhos. Aprendi a massagem da Associação Internacional de Massagem Infantil. Então, fiz outro curso de massagem com o Peter Walker, que é um outro cara que trabalha com massagem. E aí eu criei uma metodologia. Por quê? A gente precisa olhar pra mãe também. Não adianta só querer massagear o bebê. A mãe tem que estar bem. Tem toda uma relação, né? Tem toda uma relação. E se a mãe não tá bem, não tá relaxada, não tá feliz, como que ela vai massagear o filho, sabe? Então, aprendendo os outros conhecimentos em que o seu curso, minha minha conversão, ajuda muito também. Esse autoconhecimento todo de saber se tá bem ou não, de saber o momento certo. Tudo isso, se perceber, isso ajuda na relação com o bebê e fazendo a massagem. Não só no bebê, mas na criança também, tá? Gente, tem uma pergunta. Quem que tá aqui com a gente que gosta de massagem, né? De fazer massagem e receber. Se você gosta de fazer, põe aqui hashtag fazer. Se você gosta de receber, põe hashtag receber. Agora, se você gosta dos dois, põe as duas hashtags. Eu gosto dos dois. Mas, óbvio, eu adoro receber uma massagem, né? Hoje, e tem toda a conexão, sabe? É muito engraçado. As crianças que eu comecei nessa época de 2015 até agora, a gente vê o resultado. Porque as mães continuaram massageando, né? E a gente vê hoje o resultado nas crianças relaxadas. Elas sabem, assim, tem criança que a gente fala assim, Ah, você tá nervosa? É só respirar fundo, sabe? Porque já sabe que faz parte do processo. Então, é muito legal. Ai, adorei. E, Cris, nesse teu processo, inclusive de descoberta, né? De, puxa, tive uma crise de burnout. O estresse, gente, o jeito que você lida com a coisa no seu dia a dia, principalmente profissional, interfere muito na sua autoestima e como isso impacta em você. Se você se vê como uma pessoa que tem valor pra resolver as coisas ou não. Então, uma coisa tá ligada à outra. Mas como é que foi que você tomou a decisão assim? Vou fazer o Minha Melhor Versão. Conta pra gente. Então, Gi, eu já falei até isso em outra live com você. Mas, assim, eu vinha namorando a Gi, sabe? Então, você vê uma live. Daí, você vê um vídeo no YouTube. Porque o conteúdo do YouTube, assim, ele é riquíssimo da Gi. Eu fico, assim, de boca aberta. Então, um dia eu chego lá, sabe? De tanto vídeo, com tanta informação importante. Então, eu sempre vi aquilo e falei, gente, eu preciso disso. Mas de uma forma que eu consiga ser um processo, sabe? Não só assistir um vídeo e me resolve como se fosse um curativo, né? Não, eu preciso transformar de verdade. E aí, quando eu vi você falando do Minha Melhor Versão, eu não lembro se na época, acho que abria vagas. Não era... Isso. Não estava aberto. É, a gente está nesse processo diferente agora, durante a pandemia. Mas, até dia 30 de junho. Depois esquece, fecha uma trilha e vai, eu quero entrar. Não, não dá, tá? E o preço é normal. Foi isso mesmo. Então, eu falei, gente, é a minha hora. A minha hora é de embarcar nessa e vambora, né? Porque eu preciso estar bem. A gente não consegue olhar o outro e ajudar o outro se a gente aqui dentro está ferido, está machucado, está com angústia, sabe? A gente só vai conseguir olhar e cuidar do outro se a gente está bem. Então, eu falei, bom, fiz o curso, né? E, geralmente, assim, não geralmente, mas eu preciso de um socorro, eu vou lá e dou uma olhada. Então, você faz o curso inteiro e depois você fala assim, nossa, aquela aula, eu preciso dar uma olhadinha de novo nela, sabe? E daí eu volto, dou uma olhada. Então, assim, foi muito para me descobrir, sabe? Eu me descubro para poder ajudar o próximo. E você já chegou, por exemplo, a utilizar algum dos conteúdos que está lá? Até nas suas lives, nas suas palestras, nos seus atendimentos? Eu pergunto isso porque agora um pouco eu estava em uma sessão de mentoria como executiva e ela vai dar uma palestra. E eu falei para ela assim, ó, vai lá no Minha Melhor Versão que a palestra está lá pronta. Assiste aquela palestra, óbvio, fala do seu jeito, mas está lá pronta para você. Você já fez isso também, de pegar o conteúdo e conseguir utilizar no seu trabalho, não só em você? Hoje, quando eu estava trabalhando, quando eu tive o burnout, depois eu me descobri, fiz o Minha Melhor Versão, trabalhei um pouco o desenvolvimento pessoal, e trabalhei um pouco com os meus colegas lá veterinários que têm bastante burnout, eu usava bastante o conteúdo, né? Com as mamães, a gente parece que fica um chip na cabeça, sabe? Então, parece que a gente acessa a informação. Eu acho que eu não peguei a palestra pronta, né? Mas, assim, a gente sempre vai acessando as informações que a gente tem e em live que a gente assiste, tudo isso, e vai transportando, né? Então, provavelmente, na minha fala, tem muitas das coisas que eu aprendi lá, sabe? Mas, sabe exatamente a aula? Cinco. Não, assim, eu não consigo te falar. Entendi. Mas, com certeza, tem alguma fala, né? Ó, família, eu tenho várias perguntas aqui. A gente vai responder todas na medida do possível. Eu vou começar aqui com a pergunta da Raíra. Ela falou, como eu posso dar o primeiro passo para a minha autoestima? Eu vou pedir para a Cris responder essa para você, até porque ela aplicou nela. Não sou só eu, psicóloga, professora, explicando, mas a Cris dando essa dica do que ela vivenciou para o primeiro passo para ela cuidar da autoestima dela, que pode servir para você. E aí, a gente vai entrar nos destruidores da autoestima, tá? E depois eu volto para responder as perguntas. Inclusive, a Adriana, maravilhosa, ela já colocou aqui, ó. Minha melhor versão é transformador e eu amei a plataforma nova. Que bom, eu fico muito, muito feliz. Cris, primeiro passo para eu cuidar da minha autoestima. O que você disse? Se olhar. Eu, assim, para mim foi um processo muito lindo de se ver, se sentir, sabe? Saber que você existe, que você é alguém e que você tem a capacidade de mudar, sabe? A gente é como se fosse borboleta, né? Então, a gente passa por todo o processo, num casulo, que às vezes é dolorido. A gente ouve muitos não, eu já ouvi muito não na minha vida. E isso tudo é transformador. Para você conseguir virar uma borboleta, você tem que ter sido a lagarta lá. Então, eu acho que quando a gente se olha no espelho, sabe? E olha o que eu vou fazer agora, sabe? Olha no seu olho no espelho. O que eu vou fazer agora? O que tem dentro de mim? Quais são minhas potencialidades? O que eu posso aproveitar de mim, do meu melhor? E isso ajuda muito você saber que caminho. Até a decisão de fazer um curso que vai te transformar. Então, assim, eu vejo muito a autoestima assim, sabe? A gente se permitir olhar aqui para dentro e ver o que a gente quer. Não as vozes, né? Não aquelas vozes que ficam, mas a gente se olhar. Você sabe que você foi falando isso? Eu lembrei de uma coisa que você falou agora há pouco, né? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não olho para mim? Como é que eu vou querer estar bem com o outro? Inclusive, família, o tema de segunda-feira, meio-dia e trinta, no YouTube, é sobre psicologia, autoestima e relacionamento. Mas como é que eu vou querer cuidar do outro se eu não olho para mim? Como é que eu vou querer olhar no olho do outro se eu não olho no meu olho? Se eu não sei quais são as minhas forças? O que eu preciso desenvolver? Arrasou. A Mônica, bonitinha, ela falou assim, eu me matriculei no curso, mas ainda não comecei. Estou ansiosa para começar. Mulher, bora começar esse fim de semana. Segunda-feira eu quero uma mensagem só me contando o que você já aprendeu, viu? Porque a Cris bem sabe que eu fico no pé. É, eu quero uma coisa que eu ia te falar, uma pessoa pergunta assim, ah, tem acesso ao Gi e tudo mais do curso? Tem as lives, né, Gi, que a gente vê que é exclusiva para aluno. Assim, a Gi fica no pé mesmo, então, uma vez entrou, ó. É, é assim, gente, o Minha Melhor Versão, a Cris, a Cris tem um PS, né? Porque ela é aluna de dois cursos. E o outro curso que a Cris faz, que é o Efeito Uau, que é para falar em público, para fazer live, para gravar vídeos, esses daí eu fico muito no pé dos alunos, porque daí tem ação de gravar vídeos, tem desafios e tal, tá? O Minha Melhor Versão é um presente a mais. Quando você compra, você não compra acesso a mim. Eu vou responder a sua pergunta? Não sei, tá? Eu vou interagir com você? Eu não sei. Pode ser que sim, seja um presente para você. O que você compra no Minha Melhor Versão não é o acesso a mim, é o curso. Agora, o curso, ele é feito de uma forma para você navegar sozinho e não depender de ninguém, não depender de um psicólogo, não depender de um coach, depender de você. Você se tornar o autor da sua própria história. Essa é a metodologia do curso, tá? Mas, Amado, o que eu digo é assim, ó, você tem 15 dias de garantia. E agora ainda você tem 600 reais de desconto. Quando a Cris se matriculou, não tinha desconto, não. Se foi, não. Tá? Então, você aproveita aí, porque a Cris pagou o valor inteirinho. Você vai pagar com 600 reais de desconto. E vale super a pena, viu? Vale super a pena. Ó, quem perguntou foi a Fer. Ela falou, seus cursos, seus alunos têm acesso a você? Me responde. Não, Fer, não tem acesso a mim. Ai, vou conversar com a Gi. Não vai, não entra com essa expectativa, porque não vai. O aluno pode participar de um canal no Telegram, que chama Família Uau, tá? E não é obrigatório, é uma plataforma extra. E lá eu mando alguns vídeos extras, lá eu faço umas enquetes. Outro dia, por exemplo, lá eu fiz uma pergunta assim. Quem daqui é aluno Minha Melhor Versão? Aí eu fiz uma enquete. Aí a galera respondeu. Eu falei, ó, então eu fiz um post no Instagram agora. Se você é meu aluno Minha Melhor Versão e quer participar de uma live comigo, igual a Cris tá aqui, vai lá no post e comenta. Eu sou o aluno Minha Melhor Versão. Quem respondeu, eu entrei em contato pelo Instagram, por direct, e aí eu agendei a live com a pessoa, tá bom? Quem não queria, ó, ai não, eu achei que não era assim, em público. Não, é em público. Mas quem quis, tá aqui. Então assim, de vez em quando tem essas oportunidades a mais, tá bom? Se tiver alguma outra dúvida sobre o curso, pode perguntar que a gente vai responder. Cris, na sua opinião, na sua vida, na sua carreira, enquanto Cris, ser humano, qual é pra você o pior destruidor de autoestima? O que que quando você faz, você fala, isso me põe pra baixo, isso me destrói. O que que você faz assim, ou fazia, que agora você tá nesse processo de desenvolvimento, mas não é uma coisa que a gente elimina da vida, a gente começa a perceber e falar, opa, fiz isso comigo, né? O que que é? Depois, inclusive, se você que tá aqui com a gente ao vivo, quiser, eu vou contar o meu, tá? Comenta aí, conta a dica que eu conto, senão a Cris conta. Fala aí, Cris, pra gente. Ó, pra mim, o que eu vejo assim, que sempre me sabota muito, sabe? É quando eu fico querendo saber e eu ajo pela opinião dos outros. Então, às vezes, eu não olho pra mim, sabe? Se eu olhar no espelho e falar o que você quer, às vezes eu começo a perguntar, daí eu tento tirar assim, ah, de outro, sabe? Ah, o que que você acha? E eu começo a agir pela vontade do outro. Isso acaba comigo. Acabado. Entendi. E agora você já percebe isso. E se você começa a fazer isso, você fala, opa... Tô perguntando muito. Calma. O que que eu quero? Qual que é a minha história? O que que eu vou fazer, sabe? Isso, assim, mudou muito. Mudou muito. Antes era muito mais dependente. Até das pessoas do meu convívio, tudo. Eu perguntava tudo. Hoje eu pergunto, mas de uma forma, de um olhar diferente. Entendi. Antes era uma coisa muito... Ah, o que a pessoa falou, eu vou fazer. Hoje não. Hoje eu, ah, é uma opinião. Será que eu, sabe? Tem um questionamento depois. E hoje você já questiona qual é a sua opinião, pelo que eu tô entendendo. Arrasou. Quem aqui, gente, se identifica com a Cris? Coloca aí, eu me identifico, né? A opinião do outro é muito importante pra você. Se o outro falou aquilo, você vai fazer. E às vezes a sua opinião fica de lado, né? Quem se identifica com a Cris do passado? Comenta aqui. Eu me identifico pra eu saber. A Sandra falou assim, por quanto tempo eu posso continuar acessando o curso? Sandra, teoricamente por um ano. Mas eu sempre deixo mais pros meus alunos, tá? Então assim, deu um ano. Ai, você não vai mais ter acesso ao curso? Vai. Eu sempre vou avisar lá, tá? Ó, o seu acesso tá pra expirar. Se você quiser ter mais acesso. Enfim, tá? Mas é muito, muito difícil isso acontecer. Normalmente eu deixo lá. Mas o que é combinado é por um ano. Agora, se em um ano você não fizer o curso, aí tem algum problema, né? Tá procrastinando demais. Ó, um monte de gente aqui, ó. Eu me identifico. A Pathy falou, eu me identifico. A Sirema, eu me identifico. A Adriana. A Harumi, maravilhosa. É a aluna minha melhor versão. Ela falou, agora não. Isso é muito importante, viu? Harumi, você tem o antes e depois que eu sei de perto isso daí. A Débora, a Dani, a Lurdinha. A Carla falou, ó. Eu me identifico. A Edina, Edina L. Nome diferente, amada. Ela falou assim, algo que acaba com a minha autoestima é ficar me comparando aos outros. Pois é. E aí tem um monte de contas de aqui. A Lu conta de, a Gabi, a Pathy, a Sabrina, maravilhosa. Adriana. Então é o seguinte, gente. O que mais destrói a minha autoestima? Então aqui, ó, você já tem dois destrói a autoestima. O que a Cris contou, que é pôr a opinião do outro como mais importante do que a sua. Eu diria que até um segundo destruidor de autoestima é você não perguntar qual é a sua opinião. Porque pode ser que a do outro nem seja tão importante. Mas você não para pra se perguntar, pera, o que eu quero? Qual é a minha opinião? O que eu penso? Esse é um segundo destruidor. E o terceiro destruidor que comentaram aqui, e pra mim é o meu pior, é assim, ó. Ele me põe lá embaixo, é eu me comparar. Então vamos supor que eu estou na rede social, eu tô lá olhando o Instagram, tá? Passando o dedinho assim, só olhando o Instagram, aí eu vejo a Cris. Aí eu falo assim, nossa, gente, a Cris tá indo fazer atividade física de manhã. Olha ela aqui postando, ela caminhando, não sei o quê. Nossa, eu tô muito na preguiça. Nossa, mas que... Bum! Minha autoestima, ó. Lá pra baixo, tá? Pode ser qualquer coisa. Se eu olho pro outro, eu me comparo, é engraçado, né? Aqui em casa tá tudo reformando. Hoje a situação tá melhor, mas eu vou mostrar a situação aqui, ó. Tá vendo? Caixa, pazinha no meio. Você olha aqui e você fala, uau! Aí você olha ali, pessoal do podcast. Ó, pazinha no meio, caixa, tudo bagunçado, vidro quebrado, não sei se dá pra ver o vidro quebrado. Enfim, reformando, trocando o piso, porque deu a infiltração, ó, a situação. Eu não sei se você já reformou a casa ou não. Você já reformou, Cris? Eu já. Nossa, é o ó. É o ó. Eu tava fazendo uma pós-graduação, reformando a casa e ia casar. Eu quase inocenteci. Eu estou nessa aí, entendeu? Aí, e gente, sem contar aquele pozinho, né? Aquele pozinho que a casa nunca tá limpa. Entre todos os lugares, né? Eu gosto da casa organizada, assim, entendeu? Isso pra mim é muito importante. Aí, eu olho isso daqui e eu penso, ai meu Deus. Aí uma aluna minha, outro dia, ela falou assim. Ela, ai Gi, vamos marcar a filha essa semana. Eu não consigo, porque a situação aqui tá essa. Aí, mandei uma foto. É, like, engraçado. Eu vejo lá o seu Instagram, parece que tá tudo tão pleno. Eu falei, amiga, não acredita na rede social? Então, um terceiro destruidor é esse lance da comparação. E um quarto que eu colocaria é o perigo das redes sociais. As redes sociais podem destruir uma autoestima. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz uma live com a Dani e a filha dela, a Heloísa. E a gente falou da autoestima na adolescência. E, cara, a rede social, eu perguntei pra Helo, né? O que que colocava, às vezes, a autoestima dela pra baixo? Ela falou que era o uso das redes sociais. Então, assim, quando você vai pra rede social, você tem que saber que o que a imagem tá mostrando, tem um universo por trás daquilo. Eu acabei de mostrar pra você a realidade aqui. Mas, às vezes, se eu olho pro outro e eu começo a me comparar, Cris, isso bota minha autoestima no chinelo. Isso já aconteceu com você ou não? Já? Opa! Ainda mais quando eu tenho aqueles seguidores, né? Você vai ver. E aí, a Mamãe Massagem, né? Que é o meu arroba, né? O arroba Mamãe Massagem, ele é novo. Então, eu fico lá, gente, olha quão pouquinho que eu tenho. E olha o outro ali quando tem mais. Então, assim, essa comparação deixa... Né, gente? Também fica... Eu também fico pra baixo. Não tinha pensado nela. Foi bom. E falando em Mamãe Massagem, a rede social da Cris tá aqui na descrição desse episódio. Você que tá ao vivo, é só clicar aqui também que você consegue seguir o perfil pra você... Porque eu já vi que várias pessoas se interessaram pelo assunto. Vai lá pra aprender com a Cris sobre isso, viu? Vamos lá. Um quarto... Um quarto, não. Um quinto destruidor de autoestima. Cris, você trabalha com pessoas, né? E você trabalha também agora com mãe e filho. O que que se eu, enquanto mãe, enquanto cuidador, fizer com o outro, ou comigo mesmo, destrói a autoestima, na sua opinião? Vou pensar aqui. Eu acho que a comparação, né? Porque eu acho que mãe... As mães, gente... Assim, eu vejo... Eu sou mãe também, né? Eu tenho uma filha de sete anos. E a gente se autocritica muito, né? A gente... A gente se culpa muito. Então, a maternidade, ela é recheada de culpa, sabe? E aí, o filho do vizinho dorme a noite inteira, sabe, gente? E o filho do vizinho... É... O filho do vizinho andou com nove meses, sabe? E aí, o filho da tia lá... É um bebê bonzinho. Então, tudo isso, eu acho que essa comparação, eu acho que pra mãe, eu acho que destrói demais essa comparação, sabe? Essa culpa que a mãe carrega é muito forte. E eu acho que ela vem, né? Você pode até falar melhor. Eu acho que ela vem permeada dessa comparação, sabe? E aí, o pior de tudo, daí é enquanto eu, mãe, começo a levar essa comparação pro meu filho. Nossa, por que você não dorme a noite inteira? O fulano dorme. Olha, seu irmão era tão bonzinho, por que você tem que ser encapetado, agitado desse jeito? E aí, você não só tá destruindo a sua autoestima, mas você tá destruindo a autoestima desse ser que você tanto ama, né? Do mesmo jeito que é positivo, na hora que você faz uma massagem, você tá naquele momento e gera conexão. E isso é muito positivo pro seu relacionamento com o seu filho, né? Também é muito negativo quando você compara o seu filho na frente dele com o outro, né? Então, assim, é destruidor, realmente, a autoestima deles. Você tá fazendo uma coisa pra eles, não é negativo. E você sabe que você falou isso? Eu pensei o seguinte, às vezes você pode pensar que você tá fazendo isso pra inspirar, pra motivar o outro. E o efeito, ó, é o contrário. E é o jeito que você fala na live de ouro. Na live de ouro que você falou isso, né, Gi? No jeito de falar, como que a fala, né? Você pode falar a mesma coisa de uma forma totalmente diferente, né? Então, toma muito cuidado nesse poder da fala nosso, né? A Flávia, ela falou aqui, mito da mãe perfeita acaba com a gente, acaba. Mito do empresário perfeito, mito do qualquer coisa. Gente, o perfeito não existe, tá? O perfeito não existe. O mito do corpo perfeito, o mito do blá, 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 perfeito. Não existe. O que existe é você viver a sua melhor versão e viver hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem e sempre. E aí, se comparar a você mesmo. Inclusive, eu não sei se eu posso dizer o nome, porque eu recebi na caixa de perguntas. A pessoa falou assim, ó, pode me dar exemplo de quando estamos nos tratando e percebemos a baixa autoestima, o que fazer? Essa é a primeira coisa, você se comparar. A Cris falou, é você se olhar, né? Se permitir se desenvolver. Segunda coisa, olha pro seu eu de ontem e pro seu eu de hoje. Eu estou melhorando? Eu estou nesse processo de desenvolvimento? Eu estou, então eu tô no caminho certo. Então, você não se compara ao outro, mas você se compara a você. Essa é uma coisa que você pode fazer. E aí, Cris, essa daqui, eu quero fazer a pergunta pra você. Como identificar se as minhas filhas têm uma boa autoestima? Até pra você que fez a minha melhor versão, que trabalha com pessoas, o que que eu posso perceber no outro que se a pessoa fizer, eu falo, hum, acho que a autoestima dessa pessoa não tá boa. Gente, só um PS aqui, tá? A Cris não é psicóloga, ela está falando aqui enquanto uma profissional que cuida de pessoas, ajuda as pessoas e como uma aluna efeitual. Uma aluna efeitual é minha melhor versão. E ela não tinha ideia do que eu ia perguntar pra ela. Então, isso é um ponto... Os meus convidados nunca fazem ideia do que eu vou perguntar, mas tudo bem. E aí, Cris, na sua opinião, o que que eu, enquanto mãe, posso olhar no comportamento do meu filho, depois eu vou falar a minha opinião de psicóloga, enfim. Mas na sua opinião, o que que eu posso olhar no comportamento do meu filho e falar, tá com uma autoestima boa ou não? Gi, eu acredito muito, até porque eu trabalho com isso, né? Na conexão. E cada vez que a gente... A gente conhece o nosso filho, né? A gente olha no olho, a gente conversa. Se tem essa quebra, sabe? Eu acho que muitos lares estão assim, às vezes estão meio quebrados isso, né? Então, se você começa a não perceber o brilho nos olhos da criança, a fala, né? São as pequenas coisas na fala da criança. Eu falo assim, criança menor de sete anos, que é a minha experiência materna, né? Maior, eu já não consigo falar tanto, mas até a primeira infância ali. E se você vê algum comportamento destrutivo, na brincadeira, sabe? Criança tem que brincar e, às vezes, na brincadeira, ela tá fazendo alguma coisa. Então, ai, vou bater em você. É um reflexo do que ela está tendo. A criança só vai reproduzir o que ela aprendeu ali de você. E, às vezes, a nossa autoestima tá tão baixa que é o que ela tá aprendendo, ela tá vendo aquilo. Ela acha que aquilo é normal. Então, a gente precisa se cuidar pra poder cuidar, né? Pra ter esse olhar ativo. E eu acredito muito nisso. É o olhar pra criança, é a vontade de viver, é tudo isso. É, e se você percebe, por exemplo, também, que a criança, ela tá com dificuldade de interagir na família. Quer ficar muito sozinha, quer fazer tudo sozinha. E quando está com a família, ela tá mais quieta ou agressiva, pode olhar ali. Se ela fica o tempo inteiro se autoafirmando. Não quer dizer, gente, que é. Tá? Mas você tem que analisar algo ali. Pode ser que ela esteja se autoafirmando pra você virar pra ela e falar assim, eu concordo, você tá certa. Você entendeu? Ou porque ela tá faltando isso no meio e ela mesma tá fazendo com ela. Se ela se compara com o outro na fala e você percebe que ela se diminui, a autoestima dela tá baixa, né? Se, sei lá, ela foi fazer uma tarefa, foi escrever uma coisa e isso vale pra qualquer idade. Errou e na hora que ela vai apagar, ela fala, eu sou uma burra mesmo. E ela usa palavras de autoafirmação negativa. Porque autoafirmação não é só coisa positiva, tá? Ela tá afirmando pra ela coisa negativa. E você também tem que ficar de olho, tá? E, gente, criança, adolescente, pode fazer o meu melhor versão, tá? Ah, minha filha tem sete anos. Pode fazer o meu melhor versão. Óbvio, vai ter coisas que ela não vai entender, mas o que ela pegar... E criança aprende rápido. Principalmente essa geração. Ah, a Lenjinha não entende. Aham. Não entende. Aham. Olha lá, ela não se pronunciou, tá? Pensa que não entende. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Hoje, no começo da pandemia, a Thais, minha filha, ela queria ficar dentro do armário, sabe? Então, ela se fechava no armário e queria ficar lá, com o mundinho dela. Eu dei um tempo pra ela pra ver até onde ia isso, né? E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, ela tava... Até conversei com a minha psicóloga também, né? Sobre esse comportamento. Ela falou que tava muito comum as crianças quererem um cantinho, né? Porque ela também queria um cantinho. Porque tava se sentindo seguro naquele cantinho. Então, às vezes, a criança, ela não tem um ar seguro, que eu falo, não é só seguro que não tem faca, essas coisas, mas emocionalmente seguro, sabe? E aí, ela vai refletir em alguma coisa. E cabe a nós, pais, olharmos pra essa criança e ver o que está acontecendo e buscar a ajuda, né? Olha, uma outra pergunta aqui. Como aumentar a autoestima quando você se sente impotente no conhecimento de ferramentas em relação a você mesma? Essa daqui, eu já vou dizer logo de cara assim, amada. Você precisa se desenvolver. Quando? Sempre? E começar agora, tá? Tá aí a oportunidade pra você. Putz, o Minha Melhor Versão hoje, gente, você pode parcelar ele em 12 vezes. O valor da parcela é R$38,68. Ah, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho. Então, você vai lá pro canal do YouTube, faz uma imersão no canal. Assiste um vídeo e escreve lá. Vídeo tal. Qual foi o meu aprendizado? Qual vai ser a minha ação? Se você fizer isso, você já vai ter um resultadão, tá? Agora, se você puder investir no Minha Melhor Versão, tá todo o passo a passo ali estruturado, muito melhor. Mas você tem que começar olhando pra você. A Cris já falou isso pra gente logo no começo da live aqui. Eu recebi perguntas sobre ansiedade, eu recebi perguntas sobre insegurança. Não é o tema específico da live de hoje. Se der, no final a gente responde, senão a gente joga pra um outro episódio, tá? Quase que eu falo o nome. Ela falou assim, ó. Como eu parar de pensar negativo sobre mim? Cada vez que eu converso com o meu chefe, eu começo a pensar coisas negativas sobre mim. Cris, pensamentos sabotadores. O que faz com a minha autoestima? Nossa senhora! Gente, assim, o sabotador... Eu já tive vários. Acho que a gente sempre tem, né? A gente tem que dar um chute nele e mandar embora. Porque é engraçado você falar com o seu chefe e você já tá com uma vozinha aqui, a vozinha ali, você tem que gritar muito alto pra conseguir. Então, você tem que estar muito bem estruturada e muito no salto mesmo, né? Pra conseguir dar um basta. Porque é realmente assim, sabotador você tem que dar um basta. Falar, não quero mais você agora aqui comigo. É bem isso mesmo. Se você não calar a voz do seu sabotador, tu tá ferrada. Olha que legal aqui. Tem vários alunos aqui. Inclusive, tô bem feliz. Ó, a Beth, maravilhosa, ela falou assim, nossa, total diferença. Eu fico feliz que tudo que eu estou fazendo está super contribuindo na minha família. E, amada, tem dia que você vai pisar na bola, que você vai estar mais estressada e tudo bem você pedir desculpa, porque, inclusive, você tá ensinando isso. E eu vou contar uma coisa. E psicólogo, gente, só fala dele quando tem um porquê terapêutico pro outro. Cris, acho que foi essa semana, ou na semana passada, eu não lembro, eu tava assim, ah, essa semana, com a reforma, bagulho, bagunça, eu com um monte de coisa pra fazer, eu tenho vídeo pra gravar. Aí eu peguei, e já, logo cedo assim, logo cedo, depois que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, né, umas 10 horas da manhã, umas 11 horas, eu tava dando uns coisos, Aí a Mariana, minha filha, tem 12 anos, ela chegou pra mim e falou assim, Mãe, tinha uma outra forma pra você falar isso que você falou, né? O jeito que você falou, eu fiquei chateada. Daí, daí eu, aí eu falei, é, Mari, tinha. Aí eu fui justificar, entendeu? Eu falei, porque aconteceu isso, porque... Aí ela parou bem na minha frente, assim, ó, e falou assim, Mãe, mesmo assim, né? Tinha um outro jeito que você podia fazer, não tinha? Deu? É, oi, 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 né? Aí eu falei, Mari, você tá certa, me desculpa. Aí eu dei um abraço nela, então, olha só que rico isso, tá? E eu sei que ela aprende isso na minha melhor versão, porque ela me vê falando mil coisas, ler também, então, assim, tem um dia que você vai pisar na bola e tudo bem você pedir desculpa, por quê? Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre, inclusive, família, você que tá ao vivo com a gente no Instagram, já faz um print aqui, ó, né? Bota lá, compartilha no seu story, coloca hoje melhor do que ontem, me marca, marca a Cris, no arroba, qual é o arroba, Cris? Vou pedir pra você comentar aqui. Arroba mamãe massagem. Então, arroba mamãe massagem, tá? E se você conseguir comentar, Cris, pro pessoal ver também qual é, tá bom? A Beth falou, gratidão, e tenho sim meus momentos que saem do salto, e minhas filhas têm total liberdade de expressar o que sentem, maravilhosa. O Ednilson, de Uau, você traz desenvolvimento pra todos nós, gratidão em geral. A Gislene, meu Deus, me achará, técnica que tenho que usar uma frase pra expulsar o sabotador. se você quer uma técnica dessa, amada, no minha melhor versão, tem, tá? Porque eu gosto de explicar o porquê da técnica, qual é a psicologia por trás da técnica, porque uma técnica solta, sem embasamento, pode ser perigosa, tá bom? Tenho dificuldade em lidar com os meus erros. Dri, hoje melhor do que ontem, amada, né? Hoje melhor do que ontem. A Gisele, maravilhosa, aluna também, ela falou assim, ó, eu tenho o Heitor de 7, o Martin de 5. A Fran falou, eu também comparo meu filho com outros, mas hoje aprendendo a mudar. Amada, risca a comparação do seu vocabulário, a não ser que você queira destruir a autoestima do seu filho. Eu quero mesmo acabar a autoestima do meu filho, eu quero que ele se sinta uma merda, eu quero que ele não se sinta seguro. Compare ele com os outros, tá bom? Aí você vai ter esse resultado. Agora, se não é isso que você quer, você precisa mudar. E é por isso, que como a atriz disse, a gente começa olhando pra gente, pra depois olhar pro outro. A Gi, ela falou, eu tenho feito alguns exercícios do Minha Melhor Versão com os meus filhos. Que maravilhoso, Gi, saber disso. A Ju, maravilhosa, ela falou, família toda vendo vocês. Beijo pra essa família linda aí, viu? Deixa eu ver aqui. A Bruna falou, o contrário pode ser também o fato da criança sempre dizer o que não sabe ou o que não consegue? Pode, porque ela tá, de repente, ela tá assim, gente, é assim, na psicologia, não tem uma regra certa. Você sempre tem que analisar o contexto, mas pode, tá? E ela tá fazendo isso porque ela quer atenção, porque ela quer aconchego. Então, analise o seu comportamento. Será que eu estou satisfazendo a autoestima do meu filho e satisfazer a autoestima do seu filho, você aprende na minha melhor versão? Não é o tempo inteiro ficar batendo pau, afirmando, né, Cris? Fala um pouquinho sobre isso, da importância de, muitas vezes, a firmeza também ser importante na autoestima. Sim, com certeza. Assim, me incomoda muito, me incomoda muito quando eu vejo, assim, essa bajulação, sabe? Sabe mamãe helicóptero? Já ouviu falar? Não. Tá no parquinho, a mãe tá, assim, ó, em volta da criança, sou a mamãe helicóptero, sabe? Isso me incomoda muito porque eu falo assim, gente, a criança precisa respirar, né? Ela precisa viver, ela precisa cair, levantar e aprender. Então, a gente tá ali criando um serzinho, um ser humaninho, né, pro mundo, sabe? A gente não tá criando pra ficar debaixo da asa pro resto da vida. Então, se você quer um filho que tenha baixa autoestima, se você quer ter um filho que tenha problemas sociais mais pra frente, bajule, só elogie, né? É isso. Compare. Agora, se você quer criar uma criança forte, uma criança segura emocionalmente, você precisa, por isso que eu sempre falo, você precisa estar bem, você precisa conseguir olhar pra criança, você precisa conseguir fazer o que é certo. E muitas vezes a gente não tem esse girançamento, nossa, mas como fazer o que é certo, né? Esse como fazer. e aí você tem um curso que te ajuda o como, o como ser pra poder fazer tudo, sabe? Exatamente. Olha, eu tô tão feliz, a Cris tava falando, eu tava lendo aqui uns comentários e eu fico babando aqui ouvindo a Cris falar e você que tá comigo ao vivo nos comentários, a Harumi deixou uma mensagem linda aqui, que antes eu fazia isso, hoje eu me comparo comigo mesmo, porque é isso, gente, é você se colocar nesse processo de desenvolvimento contínuo, tá? E assim, eu coloquei aqui também na descrição e nos comentários o link do meu site, gizquerdo.com Quando você entra lá, família, tem uma barra de cursos e lá eu explico todos os cursos, vai estar falando um pouquinho de um, você clica e aí você vai saber tudo sobre aquele curso. Nesse período de pandemia, tem dois cursos na promoção, o meu melhor versão e o curso de oratório. Ah, o curso de oratório é o efeitual? Não, tá? O efeitual, ele é muito mais do que isso, eu não vou falar do efeitual hoje, mas lá no site explica. O curso de oratório, ele é para quem tem medo de falar em público, para quem quer dominar as emoções falando em público e aprender como se apresentar do zero. Puxa, eu quero começar. Ah, não, eu já sei ou eu me sinto inseguro, mas eu já quero fazer uma palestra UAU, eu já quero fazer uma live UAU, eu já quero gravar vídeos e me posicionar na internet, eu dou treinamento nesse período de pandemia, eu preciso me destacar mais, aí o efeitual é para você. As matrículas não estão abertas. Eu não sei quando eu vou abrir, provavelmente em agosto, tá bom? Mas, você pode entrar na lista de espera, o link está aqui para você ir lá no site e saber tudo. E o curso de oratória também está com R$600,00 de desconto. Só durante esse período, vai lá e aproveita, tá? A Gislene perguntou, ô Gi, eu me inscrevi na minha melhor versão, o acesso é mesmo na plataforma da Hotmart? É, amada, você vai receber tudo por lá, tá bom? E qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail que a minha equipe te ajuda. A Beth falou, minha melhor versão é autoconhecimento na veia. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que dá para a gente pôr aqui para aproveitar esses minutinhos da Cris. A minha caixa de perguntas travou, eu não quero abrir nem por nada nesse mundo. Abriu. Tarará! Hum... Tá, vou pôr essa daqui. Gi e Cris, eu tenho minha autoestima muito baixa, como eu faço para deixar ela alta? Cris, uma dica que se eu aplicar hoje vai me ajudar a elevar minha autoestima, que você aplicou com você e que deu certo. Deixa eu pensar aqui, Gi, peraí. Pensa. Vamos lá. Depois eu vou responder mais duas perguntas, tá, gente? Que tem várias aqui, mas nosso tempo já está esgotando. Olha, tem uma coisa que eu faço que me ajudou demais, tá? Te ajudou demais, que é um momento que eu tiro para mim, sabe? De tantas tarefas que eu tenho para fazer no dia, eu preciso de um momento para mim que eu medito. Isso me ajuda a me perceber. Antigamente, eu achava que meditação, sabe? Tinha que não pensar em nada, começava a ser 20 minutos meditando. E aí, eu fui aprendendo na meditação uma forma de conectar comigo mesma e organizar os meus pensamentos, né? Então, eu já ensino isso até no meu curso lá do Mamãe Massagem que fez, tem a parte toda de meditação. Então, eu acho que se você começar aí, assim, dois minutos por dia, é o momento seu com você. Então, eu acho que você pode começar hoje. Maravilhosa. Inclusive, para você saber sobre os cursos da Cris, lá no Instagram dela, ela explica. Hoje, inclusive, a Cris já está intimada a ir lá fazer uns stories falando do curso. Se tem vaga ou não tem vaga, daí você já vai lá seguir a Cris também. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito com a minha autoestima e com a autoestima de qualquer pessoa é eu olhar para o meu passado e perceber momentos que eu tive de conquista e perceber que forças eu usei para ter aquele momento de conquista e saber que isso tudo está dentro de mim e que eu posso usar a hora que eu quiser, tá? Isso é o poder. Você que é meu aluno sabe que tem, inclusive, exercício para fazer isso lá. Olha que lindo esse daqui da Ju. Aprendi... Ela é aluna, minha melhor versão, né? Aprendi a abraçar minha filha adolescente novamente. Fazia anos que não nos abraçávamos. Isso é... Isso é o álcool. Isso é assim, ó. Posso nem pensar muito porque eu já me emociono, tá? Escusar, me emociono. Isso aqui. Ela falou, ainda acho importante você relatar isso, Gi. Os adolescentes precisam de mães desenvolvidas. Exatamente. Gente, é o que a Cris falou no começo. Principalmente você que é mãe, pai, você trabalha com educação e educação pode ser desde um professor até um líder dentro da empresa para você poder levar para o outro. Primeiro, você precisa cuidar de você, tá? Você precisa cuidar de você. A última pergunta. Como superar uma rejeição e ficar com autoestima melhor? Tô no momento, Cris, aonde ou eu fui rejeitado ou eu me sinto rejeitado. E aí, como é que eu supero isso para continuar? Mais uma vez, né? Parece que se olhar, é olhar você por dentro, sabe? É esse poder para a sua transformação. então eu acredito muito, muito mesmo, sabe? Que você precisa parar tudo. Para. Para o que você está fazendo agora e vai pensar em você. No que você gosta, no que você quer. A rejeição já foi. Mas o que você vai fazer a partir da rejeição? Sabe? Não tem como voltar no passado, ah, eu vou mudar. Não. E agora? E a partir de agora? O que eu vou ganhar com isso? É a gente pensar no que a gente vai ganhar fica muito mais leve do que a gente deu e do que a gente perdeu, sabe? Então, eu... E pensando nisso, dentro do Minha Melhor Versão também tem exercício para isso, tá, gente? É assim, olha para o seu passado. O que eu posso fazer de melhor daqui para frente? Que aprendizados eu tiro com isso. E aí você se coloca nesse movimento de melhoria contínua. Hoje, melhor de ontem. Hoje, melhor de ontem. É o movimento, né, Gia? Você se movimentar, né? Exato. A Adriana ainda falou aqui vocês são show, gurias maravilhosas. Ó, gente, eu quero agradecer de verdade a participação da Cris. Obrigada. Dizer que foi riquíssima. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por abrigar tanto valor na vida da família. Uau, aqui. Lembra que as notificações da Cris estão na descrição desse episódio. E, Cris, para a gente fechar aqui, uma mensagem do coração para quem está aqui com a gente hoje. E, puxa, estou em dúvida. Cuido de mim. Paro para me olhar. Invisto em mim no meu desenvolvimento, no curso. E, ah, mas será que eu quero olhar para mim mensagem do seu coração para essas pessoas? Gente, ainda mais nessa época de pandemia, né? A gente começa a falar muito e começa a chorar, né? Já. Mas o que eu queria deixar aqui e queria falar é que, assim, você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o que você é. E daí você precisa buscar o que você é de verdade, sabe? Você tem aí dentro um ouro riquíssimo. Só que a gente começa a colocar cascas em volta. Então, você precisa aprender isso. Que você não é o que as pessoas falam. Você é você. E você tem total capacidade de buscar o seu melhor. Arrasou. Gente, eu fiquei aqui olhando para ela babando aqui, ó. Cris. Beijo, amada. Beijo. Muito obrigada, viu? E, gente, redes sociais da Cris aqui para você acompanhar todo o trabalho dela, acompanhar o conteúdo que ela publica e saber, inclusive, quais são os cursos que ela tem. Ela falou aqui de todo esse poder da massagem, dessa conexão que gera. Então, tá aí, ó. Rede social da Cris para você acompanhar. E eu quero agradecer você que está comigo aqui até o final desse episódio e dizer que o que a Cris falou é a pura verdade. Você não é o que os outros falam de você. Você é o que você é. Mas o que será que você olha? Quando você se olha, o que você vê? Será que você vê o seu eu de verdade? Ou será que você está se sabotando? Se você está se sabotando, se você olha para você e não gosta do que vê, saiba que dentro de você tem um ouro, como a Cris falou. Você precisa enxergar isso. E o Minha Melhor Versão está aí para te ajudar nesse processo de descoberta e autodesenvolvimento. Vem para o Minha Melhor Versão que eu estou te esperando. Um beijo e a gente se vê ou dentro do Minha Melhor Versão ou segunda-feira na nossa próxima live meio-dia e trinta no canal do YouTube onde nós vamos falar sobre psicologia, autoestima e relacionamentos. Eu espero você. Tchau! Tchau! Tchau!